Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Eu acredito que tenha sido o primeiro canal tratando do assunto de geopolítica no YouTube do Brasil. Depois do meu canal, muitos outros abriram. Hoje temos muito mais pessoas falando sobre o tema. Vocês sabem também que o meu canal principal foi boicotado, e aí eu tive que reabrir outro, no caso este aqui, e recomeçar tudo do zero. Apesar de eu estar há anos falando sobre o assunto de geopolítica, em nenhum momento anterior existiram tantos fatos importantíssimos acontecendo ao mesmo tempo, ao ponto de ser difícil selecionar qual deles é o mais importante para trazer aqui para vocês. Houve momentos no passado em que a geopolítica sempre trazendo situações importantes, sim, mas ela teve momentos assim de um mesmo fato ser discutido durante uma semana. Agora nós temos vários fatos acontecendo diariamente, porque, segundo o meu entendimento, nós estamos nos aproximando de um auge que vai precipitar uma terceira G mundial. Poucos analistas ainda estão dizendo isto, mas eu tenho reforçado e dito isto, porque eu espero que vocês façam devidas preparações para um evento desta magnitude. E veja só o que diz esta matéria aqui, que eu acho muito interessante para analisar aqui com vocês. que é uma matéria que trata sobre o relatório sobre o poder militar chinês de 2021 do DOD. Como os avanços em inteligência artificial e tecnologias emergentes irão moldar as forças-ar da China. Sempre cuidando com as palavras para não ter mais um canal prejudicado aqui. A China está aproveitando tecnologias emergentes, como sistemas autônomos, quânticos, cibernéticos. Veja isto aqui, sistemas quânticos. Os computadores quânticos mais avançados do mundo, ao que nos parece, estão atualmente na China. Eles são capazes de fazer cálculos, o último computador quântico da China, um milhão de vezes mais rápido do que o computador quântico da Google, que foi inventado, foi concluído há dois anos atrás, aliás. O computador da Google e o chinês agora, um milhão de vezes mais rápido. E eles então são, além de tudo, autônomos, esses sistemas de tecnologia da China. Ou seja, nós vamos ver aí a inteligência artificial autônoma tomando decisões com capacidade quântica de velocidade de decisão. E aí, os ar, vamos colocar aqui, cibernéticos, serão muito mais desafiadores, não só para os Estados Unidos, no Indo-Pacífico, mas para os Estados Unidos no mundo inteiro. E principalmente, penso eu, que para a humanidade de uma maneira geral. Porque eu acredito que isso aqui, não propriamente, exclusivamente, o que a China está fazendo, mas o que essas nações que estão aí em pé de G estão fazendo, acabará se voltando sim contra toda a humanidade. Quem viver, verá. Bem, o último relatório do Dodd sobre o poder M chinês explica o que o PLA está fazendo. Que seria o exército de libertação da China lá, né? Enfim, ontem, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOD, essa matéria aqui do dia 4 de novembro, que fala ontem, mas ela já é um pouquinho mais velha, né? Da semana passada. Divulgou, então, seu relatório anual sobre o poder M chinês. O relatório de 2021 demonstra o desafio crescente que a China representa para os interesses dos Estados Unidos no Indo-Pacífico e além. Por quê? Porque o Indo-Pacífico é a barreira de contenção, que eu tenho falado tanto aí que os Estados Unidos estão planejando para a China. Se ela passar essa barreira de contenção, e eu acho que não passa, apesar de toda a tecnologia que possui, eu acho que ela não passa. Mas se ela passar, então, aí acaba o domínio dos Estados Unidos nos oceanos. Eu acho que ela rompe qualquer cerco, a China, né? Qualquer cerco que houver por terra, mas não por mar. Bem, o crescente arsenal N da China tem recebido a maior parte da atenção da mídia. Por baixo das manchetes, porém, está uma abordagem pela qual a China busca alavancar tecnologias emergentes e conceitos operacionais inovadores, tanto para operações convencionais quanto estratégicas, para se tornar uma líder militar por meio de uma abordagem descrita como G inteligente. Sobre as questões, vamos ver aqui onde é que está, do arsenal N da China, eu já falei várias vezes agora, então, essa matéria eu achei interessante, porque ela vai focar mais nessa G inteligente, que é a inteligência artificial, os computadores quânticos, cibernética, etc. De acordo com o relatório, a China busca dominar as tecnologias associadas à quarta revolução industrial, porque isso ajudará a China a se tornar um exército de classe mundial. A seguir, destacamos os aspectos críticos dos esforços de modernização N da China, mencionados no relatório, com foco principalmente nos desenvolvimentos relacionados à inovação de defesa e tecnologias emergentes. Então, continuando, China conecta a liderança em tecnologia emergente com capacidade Z. A China acredita que as tecnologias emergentes irão moldar e aumentar a velocidade da G. Certamente vão. E a terceira G mundial, pessoal, não vai durar tanto tempo quanto durou a segunda, ou quanto durou a primeira, e nem quanto durou a G de 100 anos. Por quê? Porque quanto mais tecnologia, mais rápido vai se decidir o vencedor de uma G. Antigamente, uma G podia durar 100 anos. Por quê? Porque os soldados se entrecheiravam, havia então as fronteiras, e ninguém avançava contra o outro tão facilmente, porque tinha que ser tudo no corpo a corpo. Então, os riscos eram muito maiores de baixas. Então, conforme o tempo foi passando e as tecnologias foram aumentando, as Gs começaram a ser travadas em tempo cada vez menor. Por quê? Porque o armamento já define rapidamente quem ganha e quem não ganha, quem está na vantagem e quem não está na vantagem. Então, a primeira e a segunda Gs, elas ainda duraram um pouco mais, porque havia mais uma teimosia do que propriamente uma indefinição de quem é que estava vitorioso. Principalmente na segunda G, já se sabia que os aliados estavam na vantagem, muitos anos antes de a G terminar. Então, muitas coisas foram feitas para retardar o término e para que muitos dos dirigentes do outro lado pudessem escapar. É assim que eu vejo, pelo menos. Agora, a terceira G, eu não sei se duraria meses. Talvez alguns poucos meses e ela estaria, então, definida. Por quê? Porque hoje o globo inteiro está coberto de satélites, uma B magnética destrói um país inteiro, acaba com toda a energia, com todo o maquinário interconectado com transistores, enfim. Então, hoje, com pouco tempo, se define um vencedor. Então, eles dizem assim, o termo inteligente descreve o conceito de RPC, de G futura, com base em tecnologias emergentes e disruptivas. O que quer dizer disruptivo? É aquilo que rompe totalmente com qualquer coisa já conhecida anteriormente. Particularmente, a inteligência artificial. E é isto aqui que eu julgo que vai se voltar contra a humanidade. Então, pessoal, a singularidade, na minha opinião, é o momento em que a inteligência artificial se volta contra a humanidade. E a humanidade está criando essas máquinas de G para combater outras pessoas. Mas, no fim, isso se volta contra si mesmo. E também mais um detalhe. Essa singularidade da inteligência artificial, na minha opinião, não é o que as pessoas estão dizendo. Como esse canal aqui está mais focado em geopolítica, eu não vou adentrar com muitos detalhes no que eu penso. Porém, resumidamente, eu acredito que existe uma coisa de cunho espiritual por trás dessa inteligência artificial. Bom, vamos adiante na geopolítica. Isso inclui tecnologias inteligentes, sistemas e conceitos operacionais, como G de atrito por enxames inteligentes. O que seria esses enxames inteligentes? Por exemplo, vários mini-drones. Cross-G móvel de domínio, confronto espacial baseado em inteligência artificial e operações de controle cognitivo que facilitam o processamento de informações e a tomada de decisões no campo de batalha. A China também está atualizando sua doutrina e planos de combate para incorporar essas capacidades. A Academia de Ciências M da China tem o mandato de garantir que a teoria e a doutrina de combate do ELP capitalizem totalmente as tecnologias disruptivas como inteligência artificial e sistemas autônomos. com ênfase em tecnologias emergentes, a China busca se tornar uma superpotência global de inovação. Já está praticamente na vanguarda de muita coisa. Eles têm o plano Made in China 2025, que foi o que despertou os globalistas para o fato de que eles estavam sendo passados para trás. Mas eu vejo que agora é tarde. Agora o gênio já saiu da lâmpada e o máximo que eles podem fazer é contenção de danos. Lembrando que são gigantes que estão lutando e que para nós aqui não vão trazer benefício nenhum, não importa qual deles saia por cima. Nós temos como indivíduos, especialmente, uma vez que o país está totalmente desorganizado por conta dessas inúmeras brigas que acontecem aqui dentro, não há uma unidade, não há uma... Na verdade isso não está acontecendo em lugar nenhum do mundo, mas aqui especialmente nós estamos vendo aí as coisas degringolando, porque há muita briga, muita disputa e não há uma unidade para que o país se protegesse e se fortalecesse internamente. Nós estamos literalmente ferrados. Bom, essa capacidade inteligente está diretamente relacionada à busca potencial da China por seus interesses estratégicos, ou seja, capturar Taiwan. Embora os detalhes do relatório sejam limitados, ele declara, em 2020 o Partido Comunista Chinês anunciou um novo marco para a modernização do PLA em 2027 e amplamente entendido como a modernização das capacidades do PLA para serem conectados em rede em um sistema inteligente de G. Se realizadas as metas de modernização do PLA para 2027, poderiam fornecer a Pequim opções M mais confiáveis em uma contingência de Taiwan. Eu duvido que isso vá até 2027, mas tudo bem, é o que eles estão dizendo aqui. Pessoal, resumidamente era isso. A matéria é bem grande. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, para que vocês analisem o restante dela. Mas o resumo da coisa seria isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se quiserem se aprofundar, acho interessante. Então, não só esse link vai trazer informações, mas com um pouco de pesquisa vocês vão acabar encontrando muito mais assunto tratando de todas essas tecnologias e como isso vai mudar completamente o modo de fazer G e a terceira G que está vindo por aí. Muito mais destrutiva do que qualquer coisa que já se viu anteriormente, aliás. No futuro, e num futuro breve, infelizmente, eu acredito, a humanidade sobreviverá a tempos trabalhosos como nunca antes. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.